Meu Deus, tudo colado, velho. Tudo coladinho. Meu Deus. Sai, meu Deus. Saí, filho da Zinha, não, mano. Valeu, galera. Joga na humilde, velho. Porra, mano. Que coisa pop. Não, 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 não. É difícil isso aí, velho. Pô, desliga, capotei. Só assim. Caramba. Bem feito, mano. Fica rei maneiro, mano. Não é? Ó, tô afastado, velho. Verdade. Uh, caramba. Não, não, não. Sai pela, Camilo. Não, beleza, não. Vou ter que colocar isso aí. Vai voltar, vai lá. A vida tem dessas coisas. É, tem dessas, né? Olha isso, mano. Olha isso. O que tá acontecendo nesse jogo, velho? O Pedro tá travando, daí o bugo tá. Isso, o buga não, mano. Ué, o Jelly sumiu do nada, mano. Subi, só precisa subir. Ué? Você tava do meu lado, você sumiu, viado. Olha o Pedro aqui, lagadão o Pedro, mano. Oxe. O Detona T também sumiu. Detona T. Pô, olha, ele me jogou pra fora. Não, não, não. Não. Ô, beleza. Fui, 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 fui. Tô aqui na curva te esperando. Ah, tá acabado. Eu tô aqui pra mim. Também tô aqui esperando vocês. Tô também. Mano, esse carro corre muito, galera. Sim, mano. E corre muito. Lógico que é um contra dois. Mano, o que é isso? Pô, que corrida bonita, mano. É melhor? Não, é bonita, né? Ah, que é mó ruim, mano. Sim, não tô falando. O quê? Eu morro? Ahn? Você é o melhor, né, mano? Como? É. Você é o melhor assim. Morreu o EVP perder mesmo. Eu sou exclusivo. Você é exclusivo, né, mano? Isso aí. Se não tiverem me apontado, eu terei em primeiro. E eu? Falou, gente. E eu? E eu, droga, mano. Eu tô sozinho com essa porra. É, é fome mesmo. O Zé, ele formou. O Zé caiu do nada, velho. Que inútil, mano. Na moral. Que inútil. Eu tava em último. Caralho. Lógico que não. Eu tô em primeiro, seu otário. É, até eu passar você de novo, né? Isso, isso. Eu quero passar de novo. Nossa, eu gostei mesmo da corrida. O visual. Não, não, não. Ô, Bini. Nem precisa disso, mano. Que rabugeta, cara. Cara, bicho, mano. O cara é foda, né? Ele veio me bater e caiu. Olha isso, mano. Que procura, velho. Galera, comenta aí. O Didi foi me bater e caiu, mano. Vocês viram, né, mano? Na moral. Ah, mano. Olha isso, cara. Os três caíram. O que adiantou? É, acho que isso. Eu também vi o mundo. Esse Didi é mó rato, mano. Vai se ferrar, velho. O cara se faz de coitado, mano. Para. O cabelo, sai da minha filha. Não! O Didi todo afogou. Meu Deus, cara. Nossa, mano. Cagadaça. Vocês fudem, mano. Não. O que é isso, cabelo? Eu tomei. Eu pensei em... Bora, cara. Acelera, meu filho. Ah, não dá para... Ah, não. Agora... Agora eu fudei. Ah. É o meu Deus, cara. É o que que era, né, velho? Ih, mano. Agora eu me fudei. Não vou passar mais aqui, velho. Vai se ferrar. Ah, velho. Eu fiquei preso nessa merda aqui, velho. Meu Deus, cara. É de te ver. Faz sentido, cara. Vai na bala, ligado. Meu, viu isso? Ô, Vini. Eu estava te vendo. Agora eu não estou te vendo mais, mano. Eu não consigo... Ah, não, mano. Ah, coitadinho dele. Boja, boja, gente. Se fuder, Vini. Eu estou vendo aí. Eu não consigo passar, velho. Ô, Neto. Mete o meme do não consegue Moisés aí para o Vini. Ah, Neto. Faça o que você quiser, mano. Ah, mano. Não é possível, cara. Não dá, mano. Caraca, mano. Que doideira isso aqui, filho. Nossa, que bizarro, velho. Se detona em primeiro ainda, se detona esse maldito. Não, eu vou passar aí. Não, eu quero passar. Não, eu quero passar. Não. Nossa, pior é que quando eu bato nele, mano. Eu desacelero. Isso. É partícula de prótons. Cara, isso é muito troll, velho. Mano, de corrida de maneira. Muito bonito. Vários ambientes. É, cara. Totalmente ecológica. E eu bati logo com a pedra. Meu Deus do céu é dessa. Ah, o cara fica me jogando, velho. Ah, Gelones, está aqui. Ó, gente aí na frente. Ó, gente aí, mano. Aqui está o falador, então. É, então quer dizer que está aí, o especialista. O que fala? É, Gelones, espera aí, homem. Vou esperar o quê, bicho? Ah, mano, mano. Tem pressão, né? Ah, velho. Eu não peguei o cheque. Se ferrou, bicho. Se ferrou. Eu fiz dois segundos. Sério é o mesmo? Sério é o mesmo jogo. Como é que está aí, Didi, a vida aí? Está banera, velho? Está muito difícil, cara. A vida está difícil, Didi. Está difícil, mano. Não está fácil, não. Está preso naquele bagulho lá, Didi? Sai já. Ah, tá. Como é que eu detonar o carro dele mais rápido, mano? Eu queria o detonar o ralph, entendeu? Não faz sentido, velho. Não é nem detonar o ralph, é detonar o TT, cara. Eu queria um desenho animado, ele pode qualquer coisa, entendeu? Caralho, Gelones, chegamos. Ah, que bosta. Com a distância de menos de um segundo. O que é que está vindo ali atrás? Cadê a porta, tá bom. Ah, mano, meu Deus. Bati numa reta. Bati numa reta, cara. Obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, galera. Um grande abraço aí. Dessa vez o nome passa, Didi? Não, não vou, não. Eu bati numa reta, pô. Eu ganhei. Mentira. Terceiro lugar. Terceiro é bem lixo, hein, mano. Vai ter que se esforçar um pouco mais na próxima. Ih, o Vini. Olha lá. Ah, desistiu. Ah, meu. O meu bagulho... Ele não passa, mano. Ele não passa, ele não passa, velho. Não passa. Eu fico com o mesmo carro que você, cara. Não passa, mano. Não passa, mano. Não passa, não passa. É aquele emoji, ele não tem mais velocidade. Não passa, não passa, não passa. Olha aqui, ó. Nem vai dar tempo, mano. Nossa, que carro bosta. Não passa, mano. Você ferrou, seu bicho. Eu acho que alguém tomou o INC, hein. Se eu acho, só. Mal gostei da corrida, cara. Bem legal, divertida. Aventureira. Do top. Mano, eu fui corrida da merda do caralho, filha da puta. Poupado, pessoal. Galera, eu não fui errado, pô. Mano. Obrigado.